Portugal vs Brasil em aberturas de animes, ou animes, ou como é que se diz isso, sei lá, é exatamente o que vai ser o vídeo de hoje. Boa pessoal, tudo bem com vocês? Bem, está tudo ótimo, e desta vez, como eu já disse, vamos ouvir a música da abertura de vários animes, do futuro de Portugal e do português de Brasil, e vamos ver qual é que é melhor, né? Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, vai aqui em cima de mim, vai ter lá uma playlist cheia desses vídeos da Disney e assim, por isso vai lá. Bem, mas sem mais longas, bora lá começar. Eu tenho que começar por dizer que eu não vejo animes, eu não gosto de animes, ok, não gosto. Eu não tenho paciência para ver animes, ok? Eu não tenho paciência para ver nada, mas eu não gosto de animes, gosto e não gosto. Eu já vi, há uns anos atrás eu via tipo Naruto e assim, alguns episódios eu vi, mas tipo, eu não tenho paciência. Mas quem gosta, o Otaku, acho que chamam-se de Otakus, ok, vamos lá. Vamos começar por ouvir a música em português de Portugal, que é a abertura de Pokémon, ok? Vamos lá ouvir. Eu quero ser mais que perfeito, melhor do que a imaginação. Apanha-los é o meu jeito, treiná-los é a minha missão. A minha missão é treinar Pokémon. Pokémon! Eu olhei por toda a parte, nos quatro cantos da terra, para Pokémon mostrar que força que ela entregar. Pokémon! Vou apanhá-los, Pokémon! 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 Tu és o meu grande amigo, neste mundo que está em perigo, Pokémon! Vou apanhá-los todos! Pokémon! Tigo, eu penso mal! Como sou! Pokémon! Pokémon! Vou apanhá-los todos! Pokémon! Êêêêê! Ok, Pokémon! E agora vamos ouvir em português de Brasil. É? Ok! A minha vida é prazer? Vem vencer o mal? Pelo mundo viajar. E tanto encontrar Um pokémon com o meu poder E o rosto em tomar Pokémon, tem que ser grande POKEMON! Sega onde atrezaré Pokémon, todos queremos que Se mundo atreveré Pokémon, tem que ser grande POKEMON! Sega onde atrezaré Vai ser grande a emoção POKEMON! Pegou! POKEMON! É o que eu percebi da letra Bem, são duas músicas totalmente diferentes Uma é cantada por um homem E a outra é cantada por uma mulher Isso já a diferencia muito nas vozes Tipo, já nos outros que vimos até aqui no canal Era sempre tipo, se uma música era cantada por um homem Na outra língua também seria cantada por um homem Mas aqui não, aqui foi diferente Aqui, a português de Portugal foi cantada por um homem POKEMON! E a português de Brasil foi cantada por uma mulher POKEMON! Que piada Gabriel! Bem, qual é que eu gostei mais? Eu não faço ideia de qual é que eu gostei mais É muito difícil de saber qual é que eu gostei mais Porque tipo, qual é que eu gostei mais? POKEMON! 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 As duas... A letra era um pouco diferente Eu achei a de Portugal Pelo menos assim, com a música de fundo e tudo Um pouco mais animada no início No início toda a música foi mais animada Do que no Brasil Que ao começo parecia que ela estava sem vontade de cantar Mas depois quando chegou aquela parte POKEMON! Ela começou a ter mais vontade de cantar E ficou mais animada a música Essa foi a minha impressão Pelo menos Que em Portugal foi assim dizer animada Do começo ao fim E no Brasil Só a partir assim dizer Do referão É que fui mais animada Por esse simples motivo Eu vou dar o ponto a Portugal Porque eu senti a vibe animada Em toda a música Enquanto não é do Brasil Eu só senti a partir do referão Então é pessoal Se vocês estão a gostar do vídeo Já sabem Deixem o vosso like E inscrevam-se aqui em baixo no canal Se ainda não se esqueçam Ativem o seu time para ficarem ligados nos próximos vídeos Que eu vou estar aqui no canal Ainda para compartilhar com vossos amigos Comentarem aqui em baixo se que acharam Seguem no Instagram para ficar ligados em tudo que eu posto lá Ainda ficar ligados aqui no canal Às quintas e domingos A achetar Portugal Que eu não posto vídeo Mas então pessoal Sem mais delongas Bora continuar o vídeo Agora vamos ouvir A música de abertura do Dragon Ball Super Em português do Brasil Bora lá Dragon Ball Super Vamos juntos Vamos juntos De tomar Aquele sonho que deixamos para mais E nós vamos desenhar Com estrelas sobre a porta para o céu A nova batalha aí está É Os deuses são os desafios Força, apulha, vamos ao Erskilt Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós não há limites Não Nada nem ninguém irá nos deter DRAGON BALLS DRAGON BALLS DRAGON BALLS Eu acho que o único que eu vi foi Naruto e pouco tempo e poucos episódios Assim da anime eu nunca vi mais nada Mas ok gostei da música Mas agora vamos comparar com Português de Portugal Bora lá DRAGON BALLS SUPER Anda NÃO ME DESDE NÃO GOSTE Sem contar Toda a força é pra voltar E os amigos lá estarão pra te ajudar E nada nos vai fazer separar Ou os seus desafiar Almeida a regulação e vai, vai É do pé de greio com a força de Deus Não há nada que vá parar O destino está nas nossas mãos Vida, vida, compaixão e vai, vai Mas nunca te esquerdas, lembra-te o dragão Vamos ser heróis a lutar contra o mal Bem Bem, minha opinião sobre as músicas Mais ou menos as duas, tipo Eu não acho assim tão animado, tipo Pelo menos assim o tom e assim Parece que querem ser animado mas não conseguem ser animado Estão a entender? É muito difícil de escolher uma É muito difícil de escolher uma Muito difícil Eu acho que vou dar o ponto para as duas Porque não queria assim nada de inferencial Que fizesse eu gostar menos de uma ou menos de outra As duas foram meio merda Ok, agora podem ser Após juntar-se a comunidade que gosta de animes E aqui vir-me chamar nomes Mas tipo Eu não gostei assim tanto da música Tipo Achei que eles queriam ser muito animada Mas estavam sem vontade de cantar Fui eu a fazer vídeos Tipo Parece eu a fazer vídeos literalmente Quando estou muito cansado Ou agora tipo Não sei, não achei assim tão animada Diga-me a vossa opinião aqui em baixo E agora por último Para fechar com chave de ouro Vamos ouvir a música da abertura De um anime que é bastante conhecido Eu nunca vi mas conheço E sei que há bastantes livros sobre isso E tudo E que muitos gostam É One Piece No caso não sei se é a abertura Mas é a música We Are Nós Somos, ok? Vamos vê-la em português Portugal Riqueza Fama E poder O homem que ganhou todas as coisas do mundo O rei dos piratas Gold Roger A espala 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 moçanou Música Ai te que no Kukumebo Kaki atume Tanishimoro Tanishimi Yuku no sara Itake to To Kori So if you wanna be my friend We are We are We are We are Ok Eu não vou dizer nada ainda A minha cara já fala por mim Vamos agora ouvir em português Era uma vez um homem chamado Gold Roger Que era o rei dos piratas Ele tinha fama, poder e riqueza além de seus maiores sonhos Antes que o pendurassem numa boca Essas foram suas últimas palavras Minha fortuna terá ser encontrada O tesouro se tornou em lugar só Por isso os chamei de One Piece E aí sim então Piratas de toda parte do mundo Saíram navegando pela grande linha Procurando por One Piece O tesouro que faria os sonhos ficar em realidade Nos sonhos de vencer Temos que juntar O tesouro escondido Vamos procurar One Piece One Piece One Piece Dos outros lados De nada servirá Só esta paixão No coração nos guiará Mas que eu vou confirmar Que um tesouro existe lá Não será mais uma lenda Poderemos festejar A emoção Vamos juntar a tristeza Alegria, sei que enfim triunfará E vamos encontrar Nosso sonho de vencer Temos que juntar O tesouro escondido Vamos procurar Temos que nos alinhar Mas o tesouro encontrou Tentas, tentas, na pera Peace Bem, eu acho que não preciso dizer muito A minha cara falou mais que mil palavras Portugal? Portugal? Desculpa Desculpa a bandeira Está ali Estou decepcionado contigo Estou decepcionado com a versão portuguesa Com a versão portuguesa de Portugal Estou totalmente decepcionado A primeira parte foi ótima Eu quando ouvi a primeira parte das duas letras Eu já disse assim na minha cabeça Quem ganhou para mim foi a de Portugal Porquê? Porque a voz do homem E o português de Portugal é muito mais rija Faz muito mais gente de pompidato e tudo Gostei muito mais Gostei tipo 100% Mas depois quando começou a música ao sério Desiludiu-me totalmente Desiludiu-me totalmente Brasil teve o trabalho De traduzir a música De fazer uma música em versão portuguesa Do Brasil Português do Brasil Teve o trabalho de fazer uma versão Do português do Brasil Mas Portugal não se deu a só trabalho Vamos meter a música japonesa A original E bora lá Ok, muitos podem preferir a original Que é coisa original Ok, é original Vale muito mais É original Acho que o japonês Se não me engano One Piece é japonês, né? Eu pelo menos tenho na memória Que vi em algum sítio que era japonês Eu acho Ok, eu sei que Muitos vão preferir a versão original De português de Portugal Porque deixaram a versão japonesa Que é Ok, é original Que é sempre melhor A original é sempre melhor Mas neste vídeo Como eu estou a comprar português de Portugal Com português do Brasil Eu tenho de dar o ponto A português do Brasil Porque tiveram o trabalho De traduzir a música Parabéns O motivo Não sei Porquê que Portugal não fez isso Mas Parabéns Brasil E vão receber o ponto Eu até devia tirar um ponto A Portugal Por não cumprir com essa regra De meter a música em português de Portugal Mas quem sou eu, né? Ok Mais uma vez Empatou Ficando Dois a dois Pós dois Línguas Duas línguas Parabéns aos dois E eu estou decepcionado com Portugal Eu não sei quando nem consigo falar Estou decepcionado por não ter traduzido Ok Que é melhor original Mas estou decepcionado Mas então pessoal O vídeo de hoje foi este E fui